Que bosta Dominação Realmente Mano alguma coisa está errada aqui na minha parte Tá, já pode matar a arma por favor Ai eu fiz uma troca assim no meu Bagulho da minha arma Eu troquei o fã pela munição lá de CC Tá em bravo, não aguarde Não aguentava mais eu matar um cara e tem que recarregar Tomamos bravo Bunch comigo acima Talvez a sua vida tenha falido A liderança é nossa, continue A gente tá em alto Ajude sua equipe em bravo O 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